Já é possível participar do processo de renovação do Conselho Nacional de Política Cultural para o período 2015-2017. Esse é um dos principais instrumentos de participação social no setor e reúne representantes da sociedade civil e do poder público num órgão colegiado que tem o papel de avaliar e propor políticas públicas para a cultura. Até 2 de julho, uma consulta pública está recebendo sugestões de mudanças no processo de eleição dos conselheiros. O edital deve ser publicado em 10 de julho, quando também está previsto o início das inscrições de candidatos e eleitores. A votação acontece depois em etapas estaduais e municipal. Mais informações sobre o Conselho Nacional de Política Cultural e como participar do processo de eleição podem ser consultadas na internet. De Brasília, João Pedro Neto.